Andando pelas ruas de Aracatuba, vemos uma cena comum nos últimos meses em diversos bairros, viu? Cães e gatos circulando livremente, olha, sem donos. Eles vagam à procura de água, comida e até de atenção, viu? Um cenário doloroso para os bichinhos, claro, que representa um grave problema de saúde pública para o município. Ele chega de mansinho, desconfia de tudo e de todos, mas sabe exatamente aonde ir. Para os potinhos de água e comida, depois que come, segue o rumo. Não estranhe se você se deparar com potinhos assim pelos bairros de Aracatuba. Todo potinho de comida é um par de braços descruzado trabalhando de forma voluntária para o bem-estar comum. E não adianta se revoltar contra os bichos, a culpa nunca é deles. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem um meio de se informar, entendeu? De que forma que ela vai parar de cometer essa crueldade, entende? Então, nada justifica, né? Nada justifica cometer os abandonos de crias indesejadas. Não é fácil. A questão é que, estatisticamente, existem mais cães e gatos sem donos do que lares disponíveis para abrigar mais de um abandonado. E para piorar a situação, denúncias relatando maus tratos aos animais de rua têm se tornado frequentes na cidade. Os protetores de animais estão preocupados. Uma gata, então vamos lá. Um ano, ela vai ter três crias, vamos pôr uma média. Dessas três crias, uma média de quatro gatos. Vamos pôr quatro. Algumas são seis, sete, mas pode ser de três, dois a oito gatinhos cada gata. Então, nessa média, se você castrar uma gata em um ano, você vai evitar no mínimo 60 gatos a mais, 60 filhotes. O amor pelos animais na casa da Magali está marcado na pele, na decoração da casa. Ela cuida de mais de 14 gatos, cada um com uma história de abandono e crueldade. A maioria chegou aqui jogados pelo muro, arremessados como sacos de lixo ou atropelados. Mas há quem se imobilize para evitar a morte sofrida desses animais. Fazer o controle de reprodução e castração são os primeiros passos quando se recolhe um bichinho da rua. Tem vários meios, né? A zoonose está castrando gratuitamente através de você fazer a sua inscrição lá e tudo. Tem as veterinárias, algumas pessoas financeiramente não têm condição. Então, até você conseguir uma castração, por exemplo, até ela chegar ao seu sexto mês de idade, Então, existem também inimidores de cio, apesar de não fazerem bem para o animal, certo? Mas até você conseguir uma castração, existem esses inimidores de cio que são vendidos em lojas de departamento, né? De pets, assim, de ração e tudo, que ele vai atuar, né? Para você não ter essas linhadas indesejadas. Mas haja dinheiro para mantê-los. E espaço também. Um cão de médio porte pode custar, nas primeiras semanas, de 250 a 300 reais. E esse valor duplica se estiver doente, precisando de tratamento e medicação. Só a Karina sabe a mágica que faz todo mês para não desamparar os mais de 30 gatos que ajuda. Ela já perdeu a conta de quantas vezes animais foram largados na porta da casa dela. As pessoas não têm responsabilidade alguma com o animal, nem com adoção, nem com compra. Porque quando você adota, você tem responsabilidade. Quando você compra, também, tá? É como um filho. Você tem as primeiras vacinas, você tem o veterinário, você tem a alimentação de filhote, depois a alimentação de adulto e idoso. Porque idoso também é descartado, né? Na maioria das vezes. Então, infelizmente, muitos seres humanos não poderiam ter um animal. Abandono e maus-tratos a animais são crimes. E o dono pode pegar até um ano de prisão, além de receber multa. Os esforços para enquadrar quem pratica esses crimes encontram a fragilidade na falta de uma atuação mais firme das autoridades. Por isso, cada vez mais as campanhas são voltadas em prol dos animais de rua para a adoção consciente. As redes sociais hoje são um canal para mobilizar a ajuda de um animal que esteja em situação de risco. É muito mais fácil você passar, olhar, tirar foto e mandar pelo Facebook. Olha, tem um cachorro abandonado, alguém pode resgatar? Então, todo mundo delega uma função que poderia estar sendo feita por ele. Não custa pegar, levar para casa, põe num quartinho. Leva num veterinário, não tem condições de tratar. Tudo bem, vamos fazer uma rifa. Vamos, sabe? Mas tira o animal daquele sofrimento. A situação de abandono e animais soltos nas ruas que ainda vemos por aí, acredite, poderia ser bem pior não fossem os esforços de pessoas dedicadas a resolver o problema que fere não apenas os nossos olhos, mas a saúde pública. Para quem não gosta de ver um pote na sua calçada, é preciso um pouco mais de compreensão e amor por quem tem pouco a oferecer, mas oferece tudo o que tem. É aquele ditado, não sei se vocês de casa já ouviram, de pouco em pouco a gente consegue transformar o mundo, não é mesmo? Então, essa reportagem diz exatamente tudo. Se você realmente pega um animalzinho, compra ou adota, tem que cuidar, gente. Tem que cuidar mesmo, não deixar saindo aí para a rua. E olha, esse pessoal que faz esse trabalho de acolhimento, viu? Tem um coração gigante, só que eles precisam da nossa ajuda. Então, existem inúmeras maneiras de colaborar. Se você não tem um animalzinho, não tem condições, então ajude, colabore, porque assim a gente vai conseguir ir resolvendo esse problema aqui na cidade, também abrigando esses animaizinhos que trazem tanto carinho para as nossas vidas. Olha, segundo a Polícia Civil, só um detalhe, todos os casos de envenenamento registrados são investigados e na maioria das vezes o responsável é identificado e responde pelo crime. Então, vamos lá, vamos lá.